Tá ligado que é nóis, não é papo de artista DJ Gui e Lucas Mix, solta aí ratão nas pistas Ratão, ratão nas pistas Ratão, ratão nas pistas Se bateu na chave, engatou, boscou Já era, perdeu de vista Ratão, ratão nas pistas Ratão, ratão nas pistas Passou pra primeira, depois pra segunda Jogar pra terceira, pra quarta e pra quinta Se bateu na chave, engatou, boscou Já era, perdeu de vista Ratão, ratão nas pistas Passou pra primeira, depois pra segunda Jogar pra terceira, pra quarta e pra quinta Se não conhece eu vou te apresentar É os melhores da capital Em 15 minutos sai da zona oeste Descendo enrolado, tá no litoral Não pense que é filme americano Porque a gente não viramos ator A saia da top até levantou Quando o nosso bonde passou Filmaram, jogaram na internet A prova pra quem não acredita É matéria de velocidade Nós é os primeiro da lista Ratão, ratão nas pistas Ratão, ratão nas pistas Se bateu na chave, engatou, boscou Já era, perdeu de vista Ratão, ratão nas pistas Ratão, ratão nas pistas Passou pra primeira, depois pra segunda Jogar pra terceira, pra quarta e pra quinta Direto do imperial Metade do bonde é de menor Mas na hora do toque aqui não tem igual Já divulgaram que nós é melhor Duas rodas ou quatro rodas Não importa a diferença De qualquer forma, onde nós vai Sempre marcando presença Do jeito que as novinhas gostam Olha só essa picadilha Gozando do bom e do melhor Esse é o naipe da quadrilha Ratão, ratão nas pistas Ratão, ratão nas pistas Se bateu na chave, engatou, boscou Já era, perdeu de vista Ratão, ratão nas pistas Ratão, ratão nas pistas Passou pra primeira, depois pra segunda Jogar pra terceira, pra quarta e pra quinta Ratão, ratão nas pistas Ratão, ratão nas pistas Se bateu na chave, engatou, boscou Já era, perdeu de vista Ratão, ratão nas pistas Ratão, ratão nas pistas Passou pra primeira, depois pra segunda Jogar pra terceira, pra quarta e pra quinta Nossa vida nunca foi fácil, sempre corremos atrás Pra nós nada tava bom, de tudo queria mais E desse jeito nós foi rindo, os parceiros distraindo Juntando umas palavras e a rima foi surgindo O sonho nós despertou, olha onde que nós tava Na rima era o terror, dominava nas palavras Sempre mantendo humildade, jamais esquecer dos pais